Cada coisa é absurda, cara, é o que acontece, cada coisa é absurda. Eu sempre quis ter um emprego normal na minha vida. Hoje eu não quero mais, graças a Deus. Mas durante muito tempo eu quis ter um emprego normal. Deixa eu ver aqui, quem é que tem emprego normal de segunda a sexta-feira? Segunda a sexta-feira, pessoal aqui, você trabalha em quê, né? TI? TI. Eu vou emprego normal, segunda a sexta. Quem mais tem emprego normal? Você trabalha em quê, né? O governador de marco. Segunda a sexta. Eu sempre quis ter, era meu sonho. Não, então emprego segunda a sexta, porque eu acho que nem férias precisa. Não, nunca tive um emprego normal. Sempre, eu cheguei em Curitiba em 2006, trabalhei no que tinha. Servente, pedreiro, vendedor, a porra toda. Eu fui trabalhar num clube comédia. Durante dois anos eu fiquei trabalhando e fazendo show. Trabalhava ligação e fazia show. Aí o sucesso subiu a cabeça. Falei, não, eu quero mais trabalhar. Eu só brilhar nos palcos. Aí eu parei de trabalhar e fui só passar fome. Não, porque no restaurante pelo menos eu comia, tinha janta, sabe? Aí eu fui viver só de comédia, em 2013. E eu tirava 400 reais por mês de comédia. 400 reais. O aluguel da pensão era 350. Só barra 50 reais. Mas eu só comia pipoca e chá. O dia todo, pipoca e chá. Eu jura pra vocês, era pipoca e chá, pipoca e chá. Eu vivia fraquecido, assim, de pipoca e chá. Mas olha como Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Isso é real. Fui fazer um show num bar, na casa do caralho. E aí tinha um cara diretor de uma rádio. Era uma rádio em Curitiba. E aí o cara gostou do meu trampo. Vem falar depois comigo. Falou, cara, tô precisando de um locutor. Passei o número pra ele. No outro, ele me ligou. Quer fazer entrevista contigo aqui. Na rádio. Me arrumei e fui pra rádio. Tirando o tonto. Enchi o busto de pipoca. Cheguei na rádio. Quer fazer entrevista comigo. Falou, então. Eu tô precisando de um locutor. Da meia-noite às quatro da manhã. Você tem experiência com rádio? Me respeite. Eu que lancei o Beto Barbosa. A docica foi eu que pontei. A docica foi eu que fiz com ele. Aí eu comecei a mentir. Porque eu sempre conseguia as coisas mentindo. Aí. Mas eu mentia pra sobreviver. Não é mentir na rádio. Não é as mentiras. Não é pra sobreviver. Aí eu acabei assim. Falei, então tá bom, cara. É que a nossa grana tá pouca. Eu só posso te oferecer por mês 2,500. Falei, quanto? Ele falou. Então, só consigo 2,500. Eu falei, mas só? Ele falou, não, mas ainda consigo. Vale transporte e vale refeição. Eu falei, ah, vou pensar. Eu com fome e tonto de chá. Olha as ideias. Aí ele falou, não, se aceitar, você começa o treinamento. Eu falei, na hora. Tamo dentro. Aí comecei a fazer o treinamento na rádio. Então, eu li seu ouvido é pra vocês. Não criem expectativa na vida de vocês. Jamais. Nunca tinha expectativa. Porque eu achava que era o pica das galáxias do rádio. Fiz duas semanas de treinamento. Eu falei, estou pronto. Ele falou, você começa domingo. O programa era domingo da meia-noite às quatro da manhã. Olha as ideias. Eu li pra vocês como é que funcionava a rádio. Tinha três computadores. Um computador pra soltar música. Um pra receber mensagem. Na época era SMS. E um computador onde eu tinha os efeitos. Esse que você escuta em casa. Efeito de ambulância. Carro batendo. É os efeitos que você grava antes de começar o programa. E aí eu cheguei cedo no estúdio. Meia hora antes do meu programa. Falei, vou testar os meus efeitos. Eu tinha efeito de carro batendo. Ambulância. Jumento. Cavalo. Galinha. E eu tinha um efeito. Uma vozinha que falava. Ai, Ceará. Era do amigo meu que ele grava um ai. Eu falei, toda vida que eu tocar o telefone, eu vou soltar um. Ai, Ceará. E eu treino na rádio, botei o fone. E pá, e fui testar. E dá. Testando os meus efeitos tudo. Só que assim. Não me ensinaram a desligar o canal. Antes do meu programa, tinha a missa do padre Reginaldo Manzotti. Misericórdia, né, moça? E eu dá-lo e testar aqui os efeitos. Carro batendo, jumento. Ai, Ceará. E tava indo em cima da missa do padre. E eu não tava nem ligado. Meu irmão, o computador começou a chover mensagem. Filha da puta. Minha mãe tá doente em casa. A gente tá orando. Quem é esse filha da puta que tá mexendo aí? E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Que povo grosseiro. O programa começava meia noite. Meia noite e quarenta, chegou o diretor da rádio. No ouvido. Sai! Sai! Aí eu... É! Sai! Aí eu deixei a moça do tomado e saí. Ele falou, cara, o que você tá fazendo? Aí eu falei, o senhor vai me dar um aumento? Ele falou, você tá fudendo com a rádio, cara. Vim aqui. Aí na rádio eles deixam um canto que é a censura. Tudo que você fala fica na censura. Pra se houver algum processo desse programa gravado. Vim escutar a censura. Aí eu falei, o que que aconteceu? Ele falou, escuta aqui. Aí ele botou o play. Meu irmão. O que que eu fiz? Na hora do sermão do padre, jumento, cachorro, ambulância. Aí teve uma hora que tava no final. Que o padre tava falando. Então Jesus subiu ao monte das oliveiras. Se ajoelhou e falou. Ai, senhora. O que 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 Obrigado.